e salve galera beleza boa noite e estamos aqui diretamente do recife a capital do sol e vamos testando aqui o mais novo microfone espero que o áudio esteja bom ela está a viatura da cttu e guardando aqui a entrada da beira-mar só que é o pó lupina e quem é do recife quem é de recife conhece isso aqui quem é que nunca tomou banho nesse mazão aqui do pó lupina e aí tá coisa boa e simbora abriu o show abriu geral eu ia passar outra faixa mas eu mostro aqueles guarda ali e deixar eu e olha aí eu ia passar para outra faixa galera mas o guarda ali não teve que dar o balão ali agora para sair aqui nessa rua aqui mas fazer né vamos vamos fazer o que é certo para não sermos atuado nem multado e vamos 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 abre filho e essa semana e essas duas últimas semanas é tecido atípico e com essa a epidemia aí fica difícil o coronavírus então boa parte do pessoal está em casa e vamos entrar aqui vamos entrar aqui vamos dar o balão e aí o que serve o que não pode mas aqui pode vamos embora, opa, quebra a mola, vamos embora tiritiritirit, pronto, aqui, aqui tá de boa, é aqui mesmo não tem lombada eletrônica, aqui não tem semáfora, só ficar atento aqui e passar pronto, vamos dar esse balãozinho aqui, que nós erramos ali e ali que uma viatura da CTTU poderia nos atuar ou não, tá, então foi preciso dar esse balãozão aqui como eu tava atirizando, essa epidemia é, eu tô com meu filhão aqui na garupa e essa epidemia aí realmente atrapalhou tudo, complicou muito, né então, por medida de segurança, tá todo mundo em casa todo mundo em casa, não pode ter aglomeração de pessoas ah, tá, é um casal geralmente essa hora aqui o trânsito é muito intenso em dias normais, né mas infelizmente nessa, nessa praga aí sobre o nosso, sobre a nossa nação, sobre todo mundo fica difícil vamos embora, aqui estamos certo devagarzinho aqui, sem pressa olha só como é que tá o trânsito isso aqui em dias normais, galera, isso aqui pra passar aqui de moto dá problema não tem espaço, é onda, é muito carro, principalmente no horário de pico desse é complicado aí aproveitando essa folga aí, pra dar um rolezão aqui pelo Recife desestressar um pouco tirar a moto da garagem tá, então vamos aqui nesse rolezão aqui pra você rapaz malhando, cuidando da saúde é isso aí olha aí estamos passando aqui em frente ao DENIT que era a antiga sede da Polícia Rodoviária Federal não sei se é ainda olha aí galera, quantas vezes eu já não atravessei essa ponte aqui a pé, caminhando vindo da praia, no sol quente eita olha só que bonito bonita, não? Cajos, é estelita tá fácil não, galera, tá fácil não tá complicado pra todo mundo vamos dar um rolezão aqui no Cajos é estelita vou mostrar pra você aqui e muita lombada eletrônica aqui limite de velocidade é 60 olha aí Cajos é estelita olha aí que uma tá bonita aqui a lombada eletrônica aqui, ó pra você show, né? olha aí as torres gêmeas do Recife muito esperto limite de velocidade é 60 faz tempo que eu não passo por aqui à noite faz muito tempo então vamos lá como eu te disse eu estou com o meu filhão aqui na garupa olha aí opa um lagazinho aqui olha aí as torres gêmeas do Recife diz que é um apartamento por andar olha aí tem que ter um cascalho pesado meu amigo aí cascalho aí é bruto então vamos lá eita coisa boa e não passe no sinal desse vermelho não porque certamente você vai ser pego Recife tá cheio de câmera em tudo quanto é lugar vamos embora vamos embora espero que o áudio esteja bom isso aqui é um rolazo aqui pelo Recife olha só vamos embora tá aqui o vizinho aqui tá querendo chover vamos puxar um pouquinho aqui beleza a antiga rodoviária aqui do Recife opa vai casinho aqui o Recife tá deserto tudo fechado não vou ficar parado nesse mapa isso aqui tá de boa vamos embora isso aqui não isso aqui é perigoso vamos embora olha só olha só como é que tá o meu Recife cidade deserta as ruas deserta olha só esse mapa aqui não dá pra passar não esse mapa aqui é perigoso isso aqui é a rua da Concórdia é o centro da cidade tudo deserto galera não só porque é a noite né mas porque também é a epidemia tá cruel tá bronca bora filho abra pra gente se embora não dá pra ficar muito tempo parado aqui não abriu vamos embora vamos lá vamos lá vamos pegar aqui a rua Imperial tudo fechado é meu parceiro certamente a sua cidade aí também tá assim né tá assim galera seja de dia ou seja de noite mas essa epidemia tá tudo fechado Recife de quarentena vamos lá vamos que vamos nós vamos ali em cima polícia militar protegendo ali o cidadão é isso aí parabéns policiais militares que estão trabalhando estão trabalhando no meio dessa quarentena os profissionais de saúde estão aí muitos sem irem pra casa né para não correr o risco de contaminar a família muitos estão nos hospitais trabalhando há semanas então nossos parabéns aí aos profissionais de saúde galera vamos ficando por aqui espero que você tenha gostado desse rolezão aqui pelo Recife Recife de quarentena amanhã a gente filmou mais um pouco pra você beleza valeu galera fui tchau